Olá, minha gente, tudo bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história. Vocês me conhecem, eu sou o professor Danilo Fé, sou professor de história de vocês. Eu sou homem, sou negro, eu tenho o cabelo cortado bem baixinho, tipo máquina 1 mesmo, uso aparelho, tenho barba pegode, estou vestindo uma camisa preta. Eu estou sentado em um ambiente em que, atrás de mim, num padrão de branco e azul, há uma série de logotipos da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação. E atrás de mim está escrita a palavra, a frase, caminhos da educação. E esses caminhos vão levar a gente para falar hoje um pouquinho sobre o iluminismo. Iluminismo é o tema da nossa aula. Vou aqui abrindo meu slide e é isso, iluminismo. Pessoal, iluminismo, eu acho que é um daqueles temas de história, né? Que a gente faz logo o link que é óbvio, né? Iluminismo lembra de iluminar, lembra de luz. E isso tem tudo a ver com o assunto da gente hoje. Os iluministas acreditavam que a razão era a luz que deveria iluminar o caminho dos homens. Os homens não deveriam mais ser levados por superstição, por religiosidade, por crenças infundadas, mas deveriam se guiar única e exclusivamente pela razão, pelo conhecimento, pela racionalidade. Deveriam deixar de agir pela superstição e agir conforme a razão. Por isso o iluminismo, a luz, a lâmpada que iria guiá-los seria a luz do conhecimento, seria a luz da razão, ok? Pois bem, desse modo a gente precisa, antes de voltar a falar de iluminismo, calibrar algumas coisas que vocês estudaram em anos anteriores e talvez a memória já não esteja tão boa, já tenham esquecido. E o que é isso? Bem, idade média. A gente estudou, né, há um tempo atrás, que a Idade Média é o período de grande apogeu da Igreja Católica, em que o catolicismo, a Igreja Católica, ela determinava toda a vida do ser humano. A ciência, ela passa por um período meio de decadência durante a Idade Média e a fé católica que orienta as pessoas, de tal modo que os iluministas, como falei anteriormente, se guiavam pela razão. Eles tinham uma visão tanto quanto preconceituosa do período medieval. Eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Eles diziam que na Idade Média só tinha escuridão, as pessoas andavam tropeçando superstições e por isso que o iluminismo iria buscar na ciência essa luz que iria iluminar e cancelar essas trevas. Hoje, nós historiadores, a gente não gosta muito dessa concepção, não. A gente acha que os iluministas pegaram pesado nesse cancelamento da Idade Média e acabou que exageraram. E a gente não gosta de chamar a Idade Média da Idade das Trevas. A gente considera que houve, sim, alguns progressos, alguns avanços na Idade Média, talvez não tanto quanto no iluminismo, mas a história também caminhou na Idade Média. E chamar a Idade das Trevas é cancelamento, né, gente? Um cancelamento meio autoritário, meio violento. Bem, vocês estudaram também, lá no sexto ano, acredito eu, a razão dos gregos. Que os gregos foram o primeiro povo a introduzir a razão como fonte do seu conhecimento. Os gregos acreditavam que era através da razão que as pessoas deveriam resolver seus problemas. Não através da fé, da religiosidade. Eles até criaram uma coisa, uma ferramenta para chegar racionalmente à explicação das coisas. Essa ferramenta a gente chama de filosofia. Isso é uma criação dos gregos. Então, os gregos, eles criaram isso, né, a racionalidade como uma forma de explicar. Foram o primeiro povo que não explicavam os fenômenos da natureza a partir da criação de deuses. Se choveu, alguns povos diziam, é um deus que está chorando, por exemplo. Os gregos não. Eles buscavam uma explicação mais racional, mais lógica, mais filosófica. Então, guardem isso. A razão é uma invenção dos gregos. O renascimento também, que é um período da história, né, quando a Idade Média começa a entrar em decadência, vem o renascimento. O renascimento de quê? Renascimento das cidades, do comércio e o renascimento científico, quando começa a se produzir ciência. E o iluminismo, ele é um filho direto do renascimento. E a gente estudou também o estado absolutista, que era aquele momento da história em que você tinha reis absolutos, como o nome diz. Reis que tinham poderes totais, reis que governavam conforme a sua vontade e estavam acima das leis. Durante o absolutismo, os reis estavam acima das leis e também os nobres, que tinham justiça diferente. As pessoas não eram iguais, não. Você, de acordo com o seu nascimento, você tinha um lugar na sociedade. Você podia ser povo ou ser nobre. Se você nascesse como povo, você podia até ter dinheiro. Você podia ser um comerciante muito rico. Só que se você calhou de nascer no povo, acabou, meu irmão. Você nunca vai ter o prestígio social, nunca vai ter os privilégios. Porque os privilégios vinham com o nascimento. Isso era um estado absolutista. O rei com todo o poder e os privilégios distribuídos conforme o nascimento. Então, são esses conceitos que quero que meus alunos lembrem. Idade Média é o período que a ciência e a razão têm um pouco de queda e a fé prevalece, a supertição e os iluministas não gostavam dela. Chamavam a Idade das Trevas. A razão fazia muito sucesso no tempo dos gregos. Os gregos são o primeiro povo a usar a razão como ferramenta de conhecimento do mundo. O renascimento é quando, em pós-idade média, as pessoas começam a valorizar esses elementos científicos. E o estado absolutista é o contexto no qual o renascimento aparece, quando você tinha reis muito poderosos, que governavam cheios de privilégios, fazendo tudo conforme o que bem entendiam e que estavam acima das leis. O iluminismo é muito uma crítica a esse estado absolutista. Ele é meio as pessoas começam a pensar. Isso está errado. E outra gente, como eu estou dizendo, no renascimento, um dos renascimentos é o renascimento do comércio. Alguns desses comerciantes começam a ganhar dinheiro, ficar ricos. E eles começam a dizer, alguma coisa está errada no mundo. Eu estou rico, mas não tenho privilégio. Eu estou pagando impostos para sustentar esse estado absolutista. E eles começam a pensar, talvez tenha chegado a hora de a gente criar um pensamento, uma corrente de pensamento que coloque as coisas um pouquinho mais no lugar, que coloque, que permita as pessoas não serem julgadas conforme o seu nascimento, mas conforme o seu mérito. Tudo isso é o caldo de onde vai surgir o iluminismo. São coisas que vocês estudaram. Esse é o contexto. O que de fato é esse iluminismo? O que a gente vai estudar hoje? Bem, o assunto da aula de hoje, o tema da aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender essa relação entre iluminismo e razão, que eu já pincelei, e eu vou apresentar a vocês uma série de pensadores, de filósofos iluministas. Rousseau, Montesquieu, Locke, Voltaire e um pensador econômico chamado Adam Smith. Esse é o tema da aula de hoje. A gente vai relacionar o iluminismo com a razão, o que eu já estou meio que pincelando para vocês, e a gente vai conhecer um pouco do pensamento iluminista a partir dos filósofos iluministas. Mas o primeiro passo para falar de iluminismo é a gente ir lá no dicionário, ir lá na enciclopédia e tentar entender o que é iluminismo. Iluministas que criaram a enciclopédia, né? E eu fui lá num site chamado Wikipedia e pesquisei lá iluminismo, o que é que está escrito? Aí está lá isso. Iluminismo, também conhecido como o século das luzes e ilustração, foi o movimento eleitor e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século VIII, o século da filosofia. O iluminismo incluía uma série de ideias centradas na razão, como a principal fonte de autoridade e legitimidade, e defendia ideias como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação da igreja do estado. Wikipédia. Bem, Wikipédia hoje é a enciclopédia virtual que a gente tem, né? E esse hábito de criar enciclopédias também é um hábito criado pelos iluministas. Mas vamos lá. Século das luzes está aí, né? É o século XVIII, né? Século XVIII, 1700 e alguma coisa. Também chamado de ilustração. A gente até tem esse hábito, né? A gente chama uma pessoa que é muito estudada de, ah, fulano é ilustrado. Por quê? Porque fulano, ele é racional, ele usa a ciência, ele estudou. E foi o movimento intelectual e filosófico que dominou as ideias durante o século XVIII, que é o século das luzes, né? Ou o século da filosofia. O iluminismo inclui uma série de ideias centradas na razão. Lembra? O centro é sempre a razão. E para entender isso, a gente tem que fazer o contraste com a idade média, que eles chamavam de modo pejorativo, tal cancelamento que eu falei, de idade das trevas. Eles apontavam que até então o homem era guiado pela religião, que para eles era muito parecido com superstição. E a razão seria a luz que iria iluminar os caminhos do homem. Iluminar os caminhos do homem para onde? Para a liberdade, para o progresso, para a tolerância, para a fraternidade e um governo constitucional separando igreja de Estado. Pessoal, a razão era fonte de autoridade. Então, para o iluminista, qualquer autoridade que não fosse baseada na razão, ela era injustificada. E eles olhavam para o rei absolutista e se perguntavam por que eu devo me submeter a esse sujeito? E pensavam. E continuavam pensando e pensavam e não achavam resposta. E se não achavam resposta, eles diziam, eu não devo me submeter a esse sujeito. Não há motivação racional. Aí o outro dizia, ah, mas Deus mandou você obedecer o rei. Aí eles diziam, isso não é racional. Isso é superstição. Isso é uma herança lá da idade das trevas. Não me interessa. Não, 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 não. Ou você apresenta uma razão racional para eu obedecer esse rei, ou ele se legitima a partir da razão, ou esse rei tem uma autoridade ilegítima. Isso era bastante caro para eles. Outra palavrinha que eu quero que vocês guardem é a noção de liberdade. Liberdade era o grande sonho dessa geração. Eles queriam ser livres. Livres para não ter que submeter às arbitrariedades de um governo, de um rei que não se justificava. Livre para poder se autodeterminar, livre para poder construir a própria vida. E eles acreditavam no progresso. O iluminista, gente, ele é sempre um otimista. Ele acredita que a história, ela sempre caminha para frente. De que os tempos de amanhã serão melhores do que os tempos de hoje. E o que vai garantir essa melhora? O que? Qual é a luz que vai garantir essa melhora? Qual é a guia que o homem vai ter para não tropeçar nesse caminho? É a razão. Tolerância, fraternidade, governo constitucional. Governo constitucional. Isso significa o quê? A limitação do poder do rei. Opa! Não pode ter um rei arbitrário que pode fazer o que quer. Ele tem que seguir leis. E essas leis são a constituição. Tem que haver um código legal que o rei tem que governar. Porque o rei não pode chegar e dizer, ah, vai ser isso. Por quê? Porque eu quero. Não, 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 não. Você tem que seguir a lei. E essa lei vai determinar a separação entre a igreja e o Estado. O Papa, ele tem a sua missão religiosa. Os iluministas aqui entre nós nem gostavam muito. Mas vai lá, o Papa tem sua missão religiosa. Mas o governo... O Papa não pode dar pitaco na religião. O governo tem que ser independente da religião. Na religião, no campo da consciência, cada um segue o que quer. Cada um... Perdão. Na religião, no campo da consciência, cada um segue o que quer e pode ser terminado pela igreja. Agora, no campo das leis, não. O campo das leis não deve seguir a religião. Deve ser totalmente independente. Me entenderam? Ok. Então, o próximo passo pra gente, pessoal, é a gente começar a entender quem são esses personagens. Quem é essa geração que, no século XVIII, começou a sacudir a Europa e a propor ideias que depois ganharam o mundo todo, chegaram, inclusive, aqui no Brasil, inspiraram coisas fantásticas, rebeliões aqui na América, que a gente vai estudar mais a frente. O primeiro personagem que eu trouxe pra vocês é uma pessoa que... Ele é muito conhecido. Vocês vão se bater muito com a memória dele, que é o Locke. O irmão de Thor, professor? Não, não. Não é Locke que vocês conhecem os Vingadores. É outro. Locke foi um filósofo. Ele é um pouquinho anterior a iluminismo. Tem gente que, às vezes, nem gosta de chamar Locke de iluminista, mas ele está no mesmo contexto. O que é que Locke dizia? O homem nasce com o direito primitivo, a vida, a liberdade e a propriedade. O homem nasce com direitos. Bem, isso é importante, pessoal, quando dá aula de iluminismo, deixar isso claro. Muita coisa que eu falo, vocês chegam e dizem, óbvio. No século XVIII não era óbvio. A gente hoje caminha sobre o legado do que esses homens conquistaram. E aí parece que as coisas são simples, só que não são. O homem nasce com o direito primitivo à vida, à liberdade e à propriedade. O homem nasce com o direito à vida. Ninguém pode ter sua vida tirada de um modo violento. O homem nasce com o direito de ser livre. Ninguém pode tomar liberdade de ninguém. E o homem nasce com o direito à propriedade. O homem tem direito a ter bens. Isso parece banal nos dias de hoje, mas nos dias de Locke, a maioria das pessoas não tinha isso. A maioria das pessoas nascia sem direitos. Direitos talvez fosse uma coisa privativa, só os nobres. O povo não tinha direito. O povo nem sequer era visto como indivíduo, era visto como uma massa que pouco importava para a nobreza. E o Locke começa a dizer isso. Não, gente. Todo homem nasce com direitos, independente se ele é nobre ou se ele é um simples agricultor de uma roça pobre lá no canto da França. Não importa. se ele tem terra ou se ele não tem. Se ele é rico ou se ele é pobre. Se ele é o rei ou se ele é um homem comum. Todo homem nasce com direito. E os direitos são iguais, seja para o rei, seja para o servo. Isso é o ponto central do pensamento de um Locke que não é o Locke vingador. Ainda que quem está atualizado na história sabe que Locke acaba caminhando por isso, mas eu não vou dar espolha da série. Voltaire. Voltaire falava no governo das leis que seriam aplicadas a todos. Pessoal, quando você fala no governo da lei aplicado a todos, você também coloca um princípio que é muito revolucionário para aquela época. Governo das leis. As pessoas conheciam o governo do rei. do rei absoluto. E governavam conforme a vontade. Só que o Voltaire coloca uma coisa acima da vontade do rei. A lei. E essa lei é aplicada a todos. E todos incluem o rei. Então, o rei, na perspectiva de Voltaire, ele próprio também deveria se submeter ao governo da lei. E aí você destrói a possibilidade de uma arbitrariedade. Todas as pessoas seriam tocadas pela lei. E a arbitrariedade sai de cena. O governo maior não é mais a vontade do rei, conforme o que Voltaire propunha. O governo maior seria o governo da lei. E a lei seria aplicada a todos. Era comum os reis não serem julgados. Se dizia que os reis eram figuras sacrossantas e que só podiam ser julgadas por Deus. Voltaire discordava disso. Voltaire achava que a lei deveria tocar todos. Ninguém é sacrossanto. Todos têm que responder igualmente perante a lei. Se cometer o crime, vai ser julgado. E esses princípios acabam inspirando certos eventos históricos que a gente vai estudar mais à frente, que eu não vou dar spoiler, mas isso é muito importante. Rousseau. Rousseau talvez seja o mais pop de todos. Voltaire, ele tem referência a Votor. A Rousseau até em filme, até na televisão. O que Rousseau dizia? O povo é soberano e que deve prevalecer sempre a vontade geral. criticava que o homem nasce puro, mas a sociedade o corrompe. Bem, para Rousseau, a soberania, quem estava acima de tudo, é a vontade do povo. Não mais a vontade do rei, mas a vontade do povo. Ele até avança um pouquinho no que eu estou falando e ele diz que o governo da lei deveria se cumprir conforme a vontade do povo. Em última instância, é o povo que governa, porque a lei se constitui a partir da vontade do povo. E esse é outro princípio dele, que acho que é muito presente, é até pop, que é que o homem nasce puro e a sociedade corrompe o homem. Para Rousseau, o homem era bom, todo mundo nasce bonzinho e a sociedade, a vida em sociedade acabava corrompendo o ser humano. Ah, Adam Smith. Se tem um que está pop hoje em dia, é Adam Smith. Adam Smith é o pensador que ele propõe a liberdade econômica. Qual era o princípio de Adam Smith? Adam Smith dizia que busca limitar o poder do rei dentro da economia. Pessoal, em economia, os economistas são um pouco brigões, eles estão sempre brigando entre si. Estou brincando, estou exagerando um pouco. Mas os economistas têm uma divergência muito grande que é acerca de que papel o governo deve ter na economia. O governo deve influir ou não nas questões econômicas. Isso, gente, é uma briga que a economia tem desde que o mundo é mundo. Tem gente que fala que o governo deve influir na economia. Tem gente que fala que o governo não deve influir na economia. E as pessoas que falam que o governo não deve influir na economia, elas geralmente têm alguma admiração, alguma filiação com o pensamento de Adam Smith. Ele é pai de uma coisa que a gente chama de liberalismo econômico. O liberalismo é a crença de que a gente deve ter um governo enxuto. Um estado, e por estado eu chamo todo o aparato que compõe o governo, instituições, órgãos, secretarias, ministérios, bem pequenininho, porque eles acreditam que quanto mais o governo influi na economia e na sociedade, ele acaba promovendo injustiças e desequilíbrios. Porque, conforme o pensamento de Adam Smith, a própria economia consegue se autorregular. Como funciona isso? Bem, vamos pensar que eu vou vender o meu telefone celular. Meu telefone celular está velhinho, gente, já quebrou a tela. Ele tem vidro atrás, também está quebrado. Está um pouco surradinho. E vamos dizer que eu resolvo vender meu celular por 10 mil reais. Eu coloco o anúncio no OLX. Celular do professor Danilo, 10 mil reais. Passa uma semana, uma pessoa visualiza o anúncio e não faz nada. Duas semanas, nada. Vai chegar a hora que eu vou ter um pouco de semancol e vou ter que baixar o preço. E vou ter que ter um preço mais racional, mais justo, mais próximo da realidade. Não foi o governo que me mandou fazer isso, mas é porque não teve procura. Agora, bora imaginar que o meu celular, que mesmo surradinho, eu coloco o anúncio no OLX dele por 50 reais. No primeiro dia vai ter 100 pessoas procurando. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu vou parar e pensar. Opa, esse celular está muito parado. Eu vou aumentar o preço dele. Muito procura. Estão me acompanhando? Para Adam Smith, os preços, eles eram determinados por essas duas forças. A procura e a demanda. Quando as pessoas procuravam muito bem, o preço subia. Quando as pessoas não procuravam muito bem, o preço caía. Lei da oferta e da procura. Para Adam Smith, o governo não precisava se meter em nada. Essa lei, ela acabava regulando tudo na economia. Esse é o liberalismo. Ele defendia que o governo devia atuar em pouquíssimas coisas e deixar a sociedade que ela própria iria se harmonizar, sem precisar de muito contato com o governo. Esse é o pensamento de Adam Smith, o pai do liberalismo. Pois bem. E o que foi que a gente estudou hoje, pessoal? A gente estudou o iluminismo, a relação dos iluministas com a razão. Eu expliquei a vocês que, para os iluministas, a razão era a luz que guiaria os homens até um futuro melhor. E apresentei a vocês uma série de pensadores iluministas. O primeiro foi o Rousseau, que acreditava que os homens nasciam bons, eram corrompidos pela sociedade e que a vontade geral é que deveria determinar as características dessa sociedade. Falei sobre Montesquieu, Montesquieu, que dizia que buscava dividir o governo de modo que você balanceasse os três poderes, legislativo, judiciário e executivo. Apresentei o Locke também para vocês e o Voltaire. E apresentei um pouquinho sobre o liberalismo econômico de Adam Smith. Está certo? Pois é! É a hora da atividade. Eu preparei uma atividadezinha que vocês vão fazer em casa, certo, gente? Vocês vão definir o que é iluminismo, vocês vão me explicar porquê os historiadores atuais criticam a atitude iluminista de rotular a Idade Média como Idade das Trevas. Vocês vão me dizer porquê, para os iluministas, qual deveria ser o papel da razão na vida das pessoas e na sociedade. E, tem mais questão, vocês vão comentar as principais ideias de Rousseau, Montesquieu, Locke e Voltaire. Vale a pena, pessoal, até ir lá dar uma pesquisada nessa questão e ir até um pouquinho além do que estou falando, porque tive a oportunidade de pesquisar e ir lá no livro didático vale muito a pena. E pensar se você se identifica ou não, se você acha que o pensamento desses filósofos é legal, se concorda, se discorda. E, por fim, vocês vão me dizer o que é o liberalismo econômico conforme o pensamento de Adam Smith. É isso, minha gente. Eu deixo a vocês o meu muito obrigado por terem chegado até aqui. Gosto muito de estar com vocês semanalmente, conversando sobre história. E, se outros quiserem render esse papo um pouquinho mais, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, está aí o meu e-mail, danilo.silva.seduque.feiradesantana.ba.gov.br. Qualquer dúvida, vocês falam comigo, eu respondo, acolho as questões de vocês, sugestão, temas que vocês quiserem que a gente converse, eu estou à disposição. Apareçam lá. E é isso, gente. Meu abraço e fiquem bem, viu? Tchau.